E aí 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 Escorre a tchan hoje Desculpeu O que é isso? Bátori, ah, dehogyis, nem, nem, nem. Na, lássuk. Jaj, ez ilyen karácsonyi biszembasszom. Gyanítom, hogy ebben nem egy karácsonyfa van, de ne is törődjetek vele. Né, ez a manú... Nem akadája a teik. Nem akadája a teik. Nem tudom, mik vannak itt ilyen díszcsomagolásban. Nem tudom, baráti ez a dolog itt. Oh, várjál? Play with me. Áááá, szík veled a faszom. Itt kell itt megnézni. Nagyon féleked tőlem, manótól, hogy ez itt most hátba fog engem... Elloptam a csillagot. ... ... à faszom amazon do um e um in um 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 Bem, muito legal a játéka. Bem, eu estou indo para a frente? Não, não se veja, não se veja. Você pode ir para a frente? Oh, oh. É o que você está? Eu não sei se o que está aqui. Ok, ok. Nós temos que procurá-nos com o ajtó. Oss! Csókolom! Isso não é louco! Não é isso aqui? A neném? Babi 80 Pode trazer-se. Essa é a denkção. O que é isso? Ah, olha. O que é um pequeno pequeno desenho. Obrigado. Você pode ir para o bairro? Você pode ir para o bairro? Não seria muito bom. Não seria muito bom. um 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 Gostadinho com a pênalti! Eu não vou estar aqui a зorificadas! Não premis... Eu vou parar com a tela. Estou feliz em dia? Estou semelhante! Não 뜨i a tela de curtir. Existe? Não, eu não trouxe a tela. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Não, não precisa ir A mocha vai Não 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 O que é isso? KORTAÇÃO KORTAÇÃO A LUNA ÉA O PORTAÇÃO O PORTAÇÃO É quando o pôr É ALEGENT O PORTAÇÃO DO CÃO DO AUDOTO O HOS PORTAÇÃO O que é isso? F*** ai ninho! Eu vou ficar bem, eu vou ficar com a sala. Eu vou ficar bem. Não, não, não. Agora está acontecendo! Olha só, olha só. O que eu faço um estranho de 정eridade na verdadeiragem do jogo. Clean up the kitchen. Egéssente befud velem. Had igyak. Sót szorjunk szét. Mit takar itt csak össze? Nagyon jó. Hú, nincs ide a rendlet. Garbog. Mi az a garbog-e? Hallott tesó? Nem élsz a vizsgámra segíteni, ha már nem látnak téged. Jó, tax. Kuka? Hol van kuka? Figyel ki a szemetet. Nálam van a szemét szerint? Áh. Jó, ki gondolta volna itt ez a manó? Stupid doll. Ki dobbjuk a dollt. Jó. 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 Você está com o cabelo? Como eu estou indo? Eu estou indo. Eu não estou indo para o cabelo. Ulta para ficar na comembre do primeiro... o primeiro a... e é o seguinte... é um ahhh ihão não vai embora não vai embora mas será um não vai embora até o quê? Oh, Isten! Hello! Oh, Isten! Oh, que? Não, não quero... Oh... Mam, cuidado, piscos! É claro que a têrfigyelou kamerára está aqui. O que é que... Ah, engem nem érdekel, hogy nem érdekel, hogy nem engem félmenni. Basta, Maria. Ez most hülye? Não! Eu acho que você não acredita que você está aqui. F***. Isso é muito ruim. Isso é muito ruim. Não, não. Não, não. Aquele que eu não vou fazer isso. Não, não vou fazer isso. Não. Não. A cabeça está na cabeça. Não, não. Não vou fazer isso. Não. Não. Não, não. Não, não. Não. Não, não. Não, não. Não, não. Eu quero ir! Eu quero ir! Eu quero ir! Eu quero ir! Eu também disse que quando eu percebi uma futeação em cima, uma futeação em cima, não sei que você pudesse de fazer isso. O que você acha? 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 E aí... Gima. Esse é muito ruim. E eu acho que eles estão fazendo a pália. Eu sou de Gima. A Wizard Lord. A Wizard, eu não sei. Gnô? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 Eu acho que eu fico aqui. Eu não sei que eu fico aqui. Passa. Te rohão buzi. Aqui é o carátero. Prasnei! Prasnei! Por que você está indo lá e stucando? Você está em certeza de que o meu boltorês tem? Você está em uma estucar, então eu não vou estucar, entendeu? Eu acho que eu não vou estucar. Eu não vou estucar. Mas o que você pode estar aqui é, por ideia, o velho do diabo, que ainda está vivo. Mas se ele ainda está vivo, por que ele ainda não está a Yashu? O Yashu já tem, tipo, poca e ainda ainda está no lugar. Ele deve, por isso, por isso? Então, por isso, por isso, por isso, não há mais um lugar. Então, eu não entendo. A No Então já está tudo bem, está tudo bem, isso é a standar, 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 standar... Eu conheci o tipo de rosa, não conhecia o tipo de rosa, mas não conheci o tipo. E... Fui, é... A veste! A kivitou! Deleva-te, brok! E aí o vídeo? É isso que eu vou falar... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Santa. A gente, nós estamos aqui um um horror. A gente não se afeta. Istenem. Mas como é muito ruim, foi muito forte, eu acho que eu não vou fazer isso. Acho que. Você não vai falar? O que é isso? Obrigado e agradeço a todos vocês. Não é só um pouco, não é? Na, isso foi muito bom. E a final... Traduzido você.